Vamos tentar no episódio de hoje conseguir a classificação para a próxima fase da UEFA Europa League. Será que a gente consegue? Além de vários jogos importantes no campeonato italiano. Se ainda não for inscrito, clica aí pra se inscrever. É de graça se você acompanha todo o canal. E deixa o like se você curtir, deixa o seu comentário, manda um salve aí que eu te respondo e me segue no Instagram. Entramos no G4 no último episódio e agora é defender a nossa posição entre os quatro melhores. E o próximo adversário é simplesmente o quinto colocado, o poderoso Milan. Grande jogo, a melhor defesa do campeonato. Joga em casa, recebe o melhor ataque. Quero ver. Jogando. Fique ligado. Na tela da EA Sports. Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do San Siro com chuva. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. A Série A tá chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo. É Milan e Parma. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola. E acima de tudo, muitos gols. O Milan tá pronto pro jogo escalado. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani. Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Na tela, a escalação do Parma. E rola a bola no San Siro. Rola a bola para a Mila em Parma. Grande jogo de campeonato italiano, 5º e 4º colocado. Times com a mesma campanha na quesito pontuação. Tirando que nós temos o melhor ataque contra a melhor defesa do campeonato. Promete ser um jogo bem legal pra cima deles. Ó, vamos com o Denisman pra cima deles. Boa bola, Denisman. Tem aqui passando o Bernabé. Bola pro Bernabé. Arrisca o chute. Mainan defende tranquilão. Com jogada com o Denisman. Vai passando ali. Boa bola pro Benedizac. Pode pintar o gol. Benedizac! 1 a 0. Parma pra cima do Milan. Tá na frente. O 4º colocado. Meteu a comemoraçãozinha do Chá inglês. Pene gol. Boa bola do Denisman. A gente consegue um ataque em velocidade. Pega entre os dois defensores. Benedizac, artilheiro do campeonato. Não desperdice. Coloca o Parma na frente. Olha essa jogada. Julian Brandt tá na área. Ah, não. Ok, o Dic. O que é isso, cara? Já tá feito o gol. Foi querer fazer sem goleiro? Quase. Milan perde uma boa oportunidade de fazer o gol. Mas não fez. Virds. Boa, boa, boa. Ah, boa. Tranquilo, tranquilo. Boa, Sebadius. Ó, marcação alta do Milan, hein? Ó, pressão aqui. A gente consegue sair muito bem da pressão alta. O que deixa os espaços muito garantidos aqui pro nosso time. Calma. Bom corte do Denisman pra tentar sair da marcação. Mete cruzamento. Benedizac. Cabeceia. Mainan defende. Então, o esquema é esse, pessoal. Milan marca a pressão. É tomar cuidado pra justamente não sair tocando errado. Só que se passar pela pressão vai ter bastante espaço. Rafael Leão é perigoso. Colocou. Achei muito bem o Virds. Fiore. Sensacional. Acaba o primeiro tempo, Juizona. Acaba o primeiro tempo. Boa, time. Rafael Leão é super rápido, hein? Corre atrás dele, escala. E vai chegar Ju... Ai, pênalti. Pênalti. Nossa! Foi muito pênalti. Nossa! A gente destruiu. Coitado. Foi só pra amarelo? É que não foi por trás, né? Mas foi muito pênalti. Toma. Foi pênalti demais, cara. Demais. Coloca pênalti nisso. O Buffon falou. Deixa comigo. O goleiro pular a bola pro outro. Nossa! Mas foi muito pênalti. Não tem nem do que reclamar. Se pega, seria um... Assim, se ele pega a bola, seria uma atirada linda. Mas como não pegou, pegou só a canela dele. Então tá tranquilo. Foi justo. Não tem do que reclamar. O Milan tá gostando. Começou a gostar da partida! Defende o Buffon. A gente faz substituição. Coloca dois atacantes. Coloca o Dorch de zagueiro e traz o Varela pro meio campo. Porque a gente tá com o zagueiro amarelado e é mega perigoso. Álvares! O O'Reilly. Tranquilo. Vamos lá. Senta isso aí jogando. Vai ser difícil. Porque o time deles marca pressão. Mas se conseguir, vai ser muito bom. Vai, vai, vai. Ah, olha como marca pressão, hein? O time do Milan quer a vitória. Vai marcando pressão, mas a gente consegue chegar aqui no Bernabé. Consegue sair dessa pressão inicial. Varela mete o lançamento para o Bialek. Vamos, Bialek! Hum, o Tomor é um zagueiro monstro. É difícil passar por ele. Vamos, o Bernabé. Abre o jogo pro Vinagre. Rubem Vinagre vem aí. Boa, Vinagre! Vai, Bialek! Se posiciona direitinho. Colocou! O'Reilly! Amanhã defende. Eu pensei que essa bola era pro Bialek, não pro O'Reilly. Por isso que eu apertei o botão pro Bialek virar uma bicicleta. Se não fosse pro O'Reilly, eu dominava. Enfim. Vamos, Bernabé. Meteu o cruzamento. Escale! A bola foi meio curta. O'Reilly domina. O'Reilly conseguiu tocar. Mete o cruzamento. Bialek antecipa! Foi na mão do manhã. Ó, o Denisman. Toca no Benegô. Boa bola, Benedzak. Boa bola, Benedzak. Colocou pro Bialek pra disputar com o zagueirão. Segurou. Calmou. Toca aqui atrás. Boa bola. Varela! Amanhã, espalma. Vem cruzamento. Varela pegou a bola. Vem bola na área. Cruzou. Colocou pro Scali! Dizem que eu tava comemorando. Ia ser gol do Scali no finzinho, mas a bola não entrou. Então, Bernabé. Fazer jogada individual aqui. Colocou. Varela. Tenta achar aqui. Benedzak! Bate em cima da defesa. Bom, empate não é ruim. Empatar com o Milano Sanciro longe de ser um resultado ruim. Mas tem o último lance. Aí, o último lance sempre complica. O último lance é sempre complicado. Vai marcando o passe aqui. Calma. Tem o cara aqui. Álvares já fez um gol de pênalti. Cruzou. Dominou. Buffon segura. Um a um. Não é ruim. A gente continua na quarta colocação. Tirando se o sexto colocado ganhou. Eu não reparei na pontuação do sexto colocado, que pode ultrapassar tanto o Milano quanto a gente. Mas valeu. Foi um bom resultado. Jogo equilibradíssimo, galera. Um jogo muito equilibrado. Ó, pessoal. Placheta voltou da contusão. Já tá treinando. Legal. É, o Napoli aproveitou esse tropeço tanto do Milano quanto do Parma, porque eles se enfrentaram e entrou no G4. Mas a gente tá um ponto do Napoli e do Sassuolo. Então, dá pra buscar. Como dá pra ser ultrapassado, né? Porque tem vários times ali com 22 pontos. Tá bem embolado por enquanto. Pra cima do Monza, força máxima. E vamos que vamos. Começa a partida. Rola a bola para Parma e Monza, buscando três pontos. Boa bola. Olha o primeiro lance. Buffon. Muito bem, Buffon. Salvou o time no primeiro lance de ataque dos caras já. Denisman. Boa bola pro Benetizac. Tem bola enfiada. Ele tá fora da área, longe do seu habitat natural. Tentou um driblezinho aqui. Colocou. Aqui. Ele. 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 Bernabé. Domina. Segura. Tenta passar pela marcação. Vai fugindo da marcação. Boa bola. Tem aqui o Riley. Segurou. Tocou. Bernabé. Na paciência. Faz uma boa jogada, mas Sorrentino defende. Bernabé já vem pra bola parada. Meteu o cruzamento. Fiori. É gol do garoto da base. É gol do Parma. Fiori neles. O time abre o placar relativamente cedo na partida. Boa, Fiori. Vence o goleirão. Alfred Duncan. Tem o time do Monza. Bastante toque de bola. Ah, mas a gente quer o quê? Ataque. Ficaram tocando a bola, a gente recuperou. Vamos que vamos. Bolão. Bolaça pro Benedizac. Ele contra o goleiro. Vem Benedizac. Vai Benedizac. Calma, Monza. Calma que aqui tem o parmão da massa. Quer recuperar a quarta colocação da tabela. Quer entrar no grupo da Champions League. Boa bola. Vai, tranquilidade do artilheiro. Respira fundo. Tira do goleiro. Tá lá. Meio braço de crocodilo, hein, goleiro? Ó o Foite. O Foite, ele tem qualidade. Meu Deus, olha o espaço que eles deram pro Benedizac. Que isso? Que isso, Monza? Vocês não estudaram o time do parmão, não? Ah, faltou força. O time do Monza não estudou o parmão, não. Ó o Bernabé, hein? Mais um contra-ataque, cara. O time do Monza tá dando chance pros contra-ataques. Quebraram o Bernabé. Vem, Benegol. Vem, Benegol. Não, Monza. Que isso? Você vai dar os contra-ataques pra gente sair em velocidade? Tá bom. Eu tô dando a bola pro Monza. Pega a bola e toca a bola aí, Monza. Na hora que você perde a bola, ele sai cara a cara com o seu goleiro. 3x0. Monza, eu acho que tá na zona de abaixamento, talvez, hein? O Parma vai ganhando muito bem. Boa bola, Denisman. Lança essa bola. Calma, deu certo. Ó, ó, deu certo. Benedizac. Sensacional, goleiro. Parabéns, goleiro. Que defesa. O goleiro ia sair um gol meio sem querer, mas o goleiro fez uma defesa monstruosa. Meteu cruzamento. Bialek! Vai, Fiore! Tiro de meta. Ó, Bialek. Domina. No peito. É, os tanques de guerra do time do Parma. Traz com pirata. Abriu, eu vou chutar. Nossa, Sorrentino. Que defesa linda, cara. E encobriu o goleirão, cara. Nossa, seria um golaço do Bialek. Turkowski. Tocou pra trás. O time vai tentar não tomar um gol, se possível, né? Ih, tem perigo. O Monza vem pro ataque no finzinho. Pro ataque no finzinho! Ah, no finzinho mesmo. Acabando a partida. O time vence muito bem. 3x0. Não precisa ir pra cima. É só administrar. Final de jogo. Boa vitória. Prevalece o favoritaço, que era o Parma. Favoritismo falou mais alto e o time ganhou. E foi um jogo tranquilo. É simples, tranquilo esse jogo. Nós perdemos o último jogo da UEFA Europa League. Uma vitória garante a nossa classificação. Então vamos tentar vencer, né? Bora pra cima deles. É a volta do Placheta. Dorch e Marin fazem o meio campo. Vamos que vamos. Pelo jeito, acredito que o empate é suficiente. Mas, claro, vamos ganhar pra encaminhar bem a primeira colocação, né? Eu acho que se a gente ganhar, pode ser que a gente já garanta a primeira colocação hoje. Dependendo do que acontecer na outra partida, tá? Mas vamos ver. Fazer a nossa obrigação, que é conseguir os 3 pontos. É fora de casa? É fora de casa. Mas eu acho que a gente tem um time muito mais forte que o dos caras. Mas, enfim. Mete a bola aqui. Toda errada, mas tudo bem. Bernabé. Bem Denisman. Velocidade Denisman. Coloca aqui por Benegol. Benedzak. Ah, tá sem ângulo. Garante o escanteio. Não. Vandervoort defende tranquilo. Olha o time deles chegando com perigo. Corre Fiore. Ah, bufão. Não. Cavadinha monstra. Gol do Royal. Estão na frente. O grupo vai embolando, hein? O grupo vai embolando com esse resultado. O bufão ia chegar e dar uma cavadinha antes. Bonito gol, cara. Muita categoria do atacante do Royal. Royal Antwerp. Sei lá o nome desse time. O Royal tá na frente. Agora a gente vai ter que virar o jogo. Tomara que a gente consiga. Eu confio que o meu time tem qualidade. Vamos que vamos. Placheta. Olha o Benedzak passando. Passou. Vai, Benegol. Vandervoort faz uma bonita defesa. E a gente continua na pressão. Vamos buscar, time. Tentar empatar o mais rápido possível. Trabalhando essa bola com o Marim. Denisman pediu. Eles são compatriotas. Toca pra trás. Ah, eu não consegui tocar pra trás. Ele foi pro lado. E vamos que vamos, pessoal. A gente tá com o Bialek. A gente tirou o Marim pro Bialek entrar, tá? A gente colocou... Nossa, que bola. Que bola. Que bola! Já surge efeito. Eu ia falar que a gente tá com o Bernabé de volante. Aliás, fazendo a segunda volância. A posição do O'Reilly e do Marim. Bom gol. Boa jogada. O time já tem efeito no segundo tempo. A mudança tem muito... A menos técnico, né? Mão do treinador. Boa, Bernabé. Tudo igual. Dois atacantes. Só um volante de marcação. Basicamente, o time vai pra cima pra ganhar esse jogo. Boa bola do Denizman. Nossa, também a zaga deles deu muito espaço. Realizou muito bem, Bernabé. Tirou do goleiro. Bernabé não. Benedzac. Tirou muito bem. Tirou do goleiro. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Nossa, que bola. Vem o time dele. Está aberto. Ah, eu pensei que ele ia pra um lado e ele foi pro outro. Gol do Royal. Pensei que ele ia pra um lado e ele foi pro outro. Eu não sabia se o cara era canhoto ou destro, né? Pensei, ele é destro. Não, ele trouxe pra esquerda, mas ele é destro sim, porque ele bateu com a direita. Bom, não sei. Caraca, já empataram, velho. Então nem terminou de fazer um gol. Pra cima. Pra cima deles. Vamos, Bialek. Vamos, Bialek. Lança pro Benedzac. Boa bola. É dois contra um. É dois contra um. Coloca pro Bialek. Dominou. Faz! Vamos, Bialek. Quase a gente não faz, porque o zagueiro veio junto. Por isso que eu trouxe um pouquinho a marcação. Corre pra trás. Bialek. Eu nem tô com o controlador aí. Tá indo pra onde ele quer. Bialek com a assistência de Benegol. O time empata a partida. Agora é não vacilar na marcação. O empate é o suficiente pra classificar, mas é claro que a gente quer ganhar o jogo. Boa, time. Tamo na frente. Parabéns, Parma. Ó. Tipo, ó. Eu vi que o zagueiro era rápido. Eu trouxe pro lado direito pra ele vir junto e deixar o Bialek tranquilo. Dominou. Finalizou bem. O time do Royal chegando. Meu Deus, eu ia com perigo. Deixa eu selecionar o Fiore. Ah, eu queria selecionar o Fiore. O jogo não deixou, mano. Que isso? Buffon! Buffon! Pulei, mano, como esse cara perdeu esse gol? É porque o Buffon defendeu muito bem. Benedzac tira. Deu rebote. Olha o Royal. Quer sair com a classificação. Vem perigo. Fiore na marcação aqui. Tocou pra trás. Desvia. Tiro de canto. Vem cobrança de escanteio. Bola na área. Ah! Buffon! Monstruoso, vovô Buffon. E tem a chance do Placheta correr, hein? Tem a chance do Placheta correr, mas ele vai perder espaço. Então, vamos tranquilidade. Nossa, que bola do Bernabé. Que bola do Bernabé pro Denisman. Vamos pra cima deles, Denisman. Trouxe com perigo. Calmou. Espera. Lindo elástico. Toca pra lá. Bialek! Último lance do jogo. Placheta. A gente não pode perder a posse de bola. Dominou. Placheta passou. Último lance da partida. Quem sabe desempatar a partida? Olha o Bialek ali. Bialek! Furou! Acaba o jogo, seu juiz. Final de jogo. 2x2. Estamos classificados. Foi o suficiente. É claro que a gente queria ter ganhado. Mas o time já tá garantido na próxima fase. Isso é ótimo. Não foi com vitória, mas foi com sufoco, hein? O Royal jogou bem. O nosso time conseguiu marcar dois gols. E tá aí, galera. A gente só tem mais um jogo. Já estamos classificados. Porque no máximo que a gente... Seria quatro pontos em relação ao terceiro e quarto colocado. Então só tem mais três disputados. Estamos classificados. Mas ainda pra segunda vaga tem muita disputa. E o Royal pode assumir a liderança do grupo. É difícil, mas quem sabe. No campeonato italiano, nós caímos pra quinta colocação. Porque justamente a Lazio já jogou. Se a gente ganhar, a gente volta pro G4. Então pra enfrentar o Bolonha, esse é o time que vai a campo. A gente vai com dois atacantes. Bora buscar três pontos. Expectativa de bom futebol. Duas grandes equipes é hoje. Só um time que leva. E tem jogão, Bolonha e Parma. Bora buscar três pontos. Dois atacantes em campo. Pra cima deles. Que bom jogador, hein? Esse Zirk é bom jogador. Vem o Maina. A gente conhece o Maina dos outros modos de carreira. Acho que foi... Sai, 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 sai. Maina? Nossa, o Maina. Foi no modo carreira com o Schalke que a gente usou. Maina? Não me lembro. Enfim. A gente usou o Maina. Eu tenho certeza que a gente usou. Mas qual é o modo carreira que a gente usou exatamente? Eu me lembro. Se você lembra, comenta aí. É gol dele. Gol do Maina. O time do Bolonha tá na frente. E um dos primeiros ataques da partida. Mas ele está frenético. Ah, eu acho que o modo carreira com o que a gente usou o Maina foi com o Duisburg. Duisburgão foi onde a gente usou o Maina. Eu lembro que foi na Alemanha. Eu só não tava lembrando qual time. E eu pensei em o Schalke. Mas não, foi no Duisburg. Acho que é isso, né? Foi no Duisburgão, no modo carreira, que a gente fez com o time da terceira divisão da Alemanha. Enfim, colocou. Segura o Bialek. Vamos de lançamento pro Benedizac. É a chance que a gente tem. Vai, vai, vai. Paçoca. Eita. Eita. Eita, Bialek. Inacreditável. Ah, meu Deus. Os caras pediram pra tomar esse gol, cara. Não tinha como. Vai. Ah, manos. Eu não acredito que a gente não fez o gol. Os caras também não acreditam que não tomaram. Bernabé cruza. Casius tira muito bem. Bernabé. Calmou. Tocou. Boa bola. Benedizac. Jean. Boa defesa do goleirão do Bolonha. Vem bola cruzada. Varela. Cruzou. Bialek. Jean defende bem. O'Reilly. Dominou. Segura. Calma, O'Reilly. Calma, calma. Toca. Boa bola. Bernabé. Dá pra chutar. Quase pressão, cara. Vamos tentar pressionar aqui o máximo que der. Olha o lançamento pro Maina. Ele é bom de bola. Tocou. Perigo. Fiore. O muro. Fiore. O muro italiano. Pra cima deles. Bernabé. Tenta achar o espaço. A defesa do Bolonha tá muito bem, cara. Quando não é com sorte, é mérito deles mesmo. O'Reilly. Valeu. Denisman. Acha bem o Bialek. Abre o jogo pro Bernabé. Bolaça pro Bernabé. Só caprichar no cruzamento. Cruzou. Colocou pro Denisman. O cruzamento não foi muito bom. Por que não foi pro cara mais alto do time? Dominou o'Reilly. Pra fora. Maina na ponta. Escale. Opa, falta? Falta pra eles. Ah, esse juiz tá na Disney, cara. Cruzou. Vai Benedzaki. Foi bem. O juizão tá viu falta onde não teve. Mas tudo bem. Boa, 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 boa. Benedzaki. Vem perigo, Benedzaki. Vamos lá, segura. O time tá pressionando, cara. O time do Bolonha tá bem fechadinho. Na verdade, parece que eles estão, tipo, numa retranca. Opa! Meu Deus. Não machucou, não, né, Benedzaki? Nosso medo nessa falta é ter quebrado ele. Mas acho que não. Acho que tá de boa. O time do Bolonha tá bem retrancado. Tentando segurar o resultado. E a gente tá tentando ver o que a gente faz aqui. Ah, ele... Ah, tá. Vai ter um susto de sofrimento. Quer ver quem vai cobrar sozinho? Eu nem tava ajeitando a falta aqui. Ah, vou arriscar daqui. Se fizer, fez. Se não fizer, paciência. Vai Bernabé. Valeu. Isso, goleirão. Ó, mano, esse time do Bolonha já pediu pra tomar uns três gols, cara. Só que a gente não conseguiu fazer. E a Leque? Toca pra trás. O'Reilly. Segurou. Achou. Varela. Meu Deus, não tem ninguém pra gente tocar pra finalizar melhor. Agora! Bernabé! Ah, na trave, cara. Na trave. A gente foi... Não, vamos finalizar. Vamos finalizar com o Varela. Não que ele não chuta tão bem. Vamos finalizar com o cara brabo. É na trave. O corte. Vai fazer o segundo. Buffon, cara. Ah, agora o Bolonha veio pra cima, velho. Ele tenta matar o jogo. O nosso time tá se segurando como pode. Vamos lá, galera. Vamos lá. Fiore. Tirou bem, mas deu rebote. Não sei quem tirou. Se foi o Fiore, se foi o Buffon. Não sei quem tirou. Vamos lá, Bialek. Vem, Bialek. Trator sem freio. Pra cima deles, Bialek. Põe na frente que ele não tem drible. Ele tem que andar em linha reta. Olha o time dos caras chegando atrás. Vai, Bialek. Ai, faltou fôlego. Nossa. Ele chutou muito mal, velho. Chutou muito fraco. Faltou fôlego. Deve ter sido isso. O Denisman. Boa jogada, Denisman. Ah. Sobrou. Vai, Bialek. Bateu no meio de novo. Eu mirei embaixo, cara. Eu mirei embaixo. Eu juro pra vocês. Varela colocou. Fiore. Vai, 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 Benedizac. Pressiona, time. Pressiona. Ganha. Isso. Coloca. Bialek. Não entra, cara. Não entra. Vem. Ai, eu bati muito fraco. Vai. Dá uma casquinha. Sobrou. Denisman. Chuta. Vamos, time. Cruza. Vai. Benedizac. O time não consegue fazer um gol. A pressão é nossa. Continua. Continua. Ai, errou o passe. Vamos lá, time. Falta pouco. Vamos tentar mandar essa bola pro ataque. Se o juizão deixar. Ah, não deixou. Ah. Pô, a gente teve 11 chutes. Mancada que a gente não ganhou. Ah, mérito do Bolonha, cara. Fez um gol e segurou. Mérito do Bolonha também. E chegou uma atualização mensal do Oleiro. Dá uma olhadinha rápida aqui nos jogadores que nós temos. Se a gente encontrou algum jogador legal. Aparentemente não. Por enquanto não. Não. E saímos do G4. Agora a gente tá 3 pontos atrás do Milan, hein? É, galera. Qualquer tropeça aqui faz a gente... Tá tudo embolado, né, cara? O Sassolo tem 25. Fiorentina tem 25. Roma. Atalanta com 24 pontos, ó. O décimo colocado pra cima tá tudo embolado. Até chegar no Milan ali, no Napoli. A Inter e a Juventus tá bem parecida. Eles já estão... Acho que a disputa vai ficar entre eles dois. Mas pelas Champions vai ser uma disputa muito boa. Agora a gente pega a Sampdora. A gente vai com força máxima. Dessa vez sem mudanças. Vamos ver se a gente consegue vencer. Olha aí! Falta do dia! Bom, a gente não fez gol na última partida. Vamos tentar fazer agora. Rola a bola pra Sampdora e Parma. Agora a gente tá jogando em casa. Bolonha jogou na estratégia, mano. Deu um nó tático no pirlão. Fez o gol. Se trancou. E saiu com a vitória. Vitória é justa, né, cara? Quando o time se defende bem, ele merece sim a vitória também, né? Enfim. Mas vamos ver se a gente melhora o nosso desempenho. Principalmente aproveitar as chances. Mas é tempo, cara. Que a gente não ficava uma partida sem fazer gols, né? A gente sempre conseguia desempenhar um bom papel. Mas na última partida a gente não foi tão bem nas finalizações. Olha que a gente melhora. Denis Manco quase recuperou a bola. Mas... Nossa! Ai! Que azar! Pô, 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 pô. Ó, será que a gente vai entrar numa fase ruim, galera? É muito jogo, né? É um jogo atrás do outro. Vai exigindo muito do nosso elenco. Uma hora ou outra a gente não vai conseguir manter o alto nível, não. É normal. Ó, Rubem Vinagre. Colocou. Denis Manco. Passa. Benedizac. Que bolaça. Que bolaça. Benegol. Entrou! Sai Zica da última partida. O time vence. Pode tirar aquela coisa. Benedizac consegue com o chute. Até que foi no meio. A gente finalizou mal. É bem verdade. Mas dessa vez a bola entrou. 1x0 Parma. Dá uma olhada no replay. Denis Manco. Lá do outro lado. Conseguiu finalizar. Ganhou do goleiro. Tá bom. 1x0. Vamos, Rubem Vinagre. Vamos, Rubem Vinagre. Calma. Tocou. Boa bola. Varela. Acho o Benedizac. Mais um! Agora sem a ajuda do goleiro. É, agora sim. Finalizamos muito bem. O Parma faz 2x0 pra cima da Sampdoria. Pois é, Sampdoria. Você vai pagar pelo que a Bolonha fez pra gente na última rodada. 2x0. A Sampdoria vai pagar por isso. Como diria o Thomas Miller em relação ao Barcelona. Boa, time. Tá lá. Com o Bernabé. E Benedizac passou. Ele contra o goleiro. Vem, Benegol. Hat-trick! Três vezes Benedizac. A Sampdoria vai pagar por isso. Tá lá, time. Foi o terceiro gol dele, né? Se não estiver enganado. Acredito que sim. Benedizac faz o 3x0. O time do Parma vai voltando a vencer no campeonato. Perdeu a posição do G4. Mas o campeonato promete, cara. Você tem, tipo, nove clubes disputando ali, né? Se a gente tirar a Juventus e a Inter, né? Então sobram sete. Sete clubes disputando as duas últimas vagas pro próximo FA Champions League. Sampdoria abre o jogo. Conte. Passou muito bem pelo meu lateral. Hum! Nossa, cara! Recuou pro Buffon. E, cara, a gente mudou o ataque todo. Tá 3x0. Meio que tá decidido o jogo. A gente mudou tudo na frente. Dá a chance agora pros caras jogarem e demonstrar um bom futebol. Aproveitar que a Sampdoria não tá lá tão bem. Bialek. Colocou. Placheta. Vamos lá, Placheta. Trouxe a bola pro ataque. Nossa, mano. Tá livrinho dentro da área, vai. Quase. Gol do Nakajima. Não, do Colombo. Foi o Colombo que chutou. Vamos, Nakajima. Toca pro Colombo. Boa bola. Bialek passou. Dominou. Finaliza pra fora. É, Bialek. Parece que o Bialek desaprende ao fazer gol. Acho que não, né? Ainda bem que tá 3x0 nesse jogo. É que no outro que a gente precisava dos gols dele, ele acabou finalizando muito mal. Mas de boa. Vai recuperar o bom futebol. Aí vem cruzamento. Aí vem passe. Então quebra ele. Gol. Nossa, que gol bizarro. Eu marquei tão mal, garoto. Eu marquei tão mal. Eu me conformei com a lambança que eu fiz. Tentei chegar ali, mas a gente não tinha mais tempo. Marquei muito mal o gol da Sampdoria. Falta pouco tempo, mas FIFA é FIFA. Ah, eu tô aqui com o Dorsch. Eu vou arriscar. Toma. Que golaço! Que golaço do Dorsch! 4x1! Pancadaça de Finesse. Placheta. Pegou a assistência ali do Vinagre. Tocou por aí. Fala. Toma, goleiro. Fica adiantado aí pra você ver o que acontece. Golaço! 4x1! Vai acabar a partida. O time consegue uma boa vitória. Acabou tomando gol, né? Sempre bom quando a gente não toma gol, mas... 4x1! Goleada! Tranquilo! Um bonito gol do Dorsch no último lance... Quase no último lance, né? Nos últimos minutos. Vem eles... Eita! O Rely escorregou. Vou fazer o pênalti. É, fiz o pênalti. Eu sabia que eu ia fazer o pênalti. Na hora que eu apertei o botão, eu falei... Putz! Eu apertei e falei... Vou fazer o pênalti. Pênalti, pênalti. Mas tá tranquilo. Na hora que ele escorregou, eu apertei o bolinho. Eu falei... Fez o pênalti. Ai, ai. Que lambança. Tá bem que a gente tá com a vitória. Buffon. 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 Goleiro pra um lado, bola pro outro. Tranquilo. Amarelo pro Rely, mas a gente vai sair com a vitória do mesmo jeito. É... Eu apertei e deu o reflexo, o botão de dar o carrinho e tal. Mas tá bom. Contra dois. Veja que esse gol não aconteceu. Tivemos o hat-trick do Benedizac e um golaço do Dorch. Bom, pessoal. A gente subiu pra quinta colocação. Um ponto atrás do Napoli. Três atrás do Milan. Dá pra chegar, pessoal. E na UEFA Europa League, nosso time já tá classificado aqui, pra vocês verem. Mas ainda falta decidir a liderança do grupo, né? É claro que pra gente perder a liderança, mesmo com a derrota, tem que ser uma derrota muito sinistra. Mas é claro que a gente vai querer garantir fazer a nossa obrigação. E o artilheiro isolado do campeonato italiano é Benegol. O Benedizac, 19 gols em 15 partidas. Depois vem o Vlahovic com 11. E o Kramaric, o Richarlison, a inserir com 9. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente não conseguiu manter o nosso time no G4. Mas continua na batalha em busca dessa próxima UEFA Champions League. Já classificados na UEFA Europa League, agora é que garantiu o primeiro lugar e já esperar o próximo adversário. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até mais. Tchau. 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 Tchau.